Olá, sejam bem-vindos ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Como já virou praxe aqui no canal, eu vou começar o vídeo com os recados. Eu tenho dois recados bem curtinhos. Primeiro, eu queria agradecer a todos e todas que foram ao lançamento da Editora Cinete, o Coletivo Crônica do Dia, que aconteceu no último sábado, dia 10 de setembro, lá no Bar Canto Madalena. Foi uma noite muito bonita. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que compareceram e prestigiaram a gente. Eu e Carla Dias agradecemos, então, demais a presença de todos. Mas, em especial, dos integrantes do coletivo que vieram de vários cantos do país. A Clara Braga, a Nádia Cudebela, a Cristiana Moura, o Sérgio Guéia, o Fred Fogaça, a Zoraia César e também a Carla Dias. Muito obrigado. Vocês fizeram uma noite muito, muito especial. Se você perdeu o lançamento, mas quer conhecer o livro, ainda dá tempo de adquirir o seu exemplar no site da Editora Cinete. Eu vou deixar o link aí na descrição deste vídeo. Apoie o trabalho desta editora que está iniciando os seus trabalhos. O segundo recado é que, a partir de hoje, eu vou separar os vídeos em duas partes. A primeira vai ser a parte da resenha, o comentário em si de uma obra. E a segunda parte será a leitura. Assim, você poderá escolher se quer ver a crítica ou se quer ver apenas a leitura de um conto ou de um trecho, de um romance. Isso também me dá mais liberdade para ler contos mais compridos, para me estender um pouquinho mais nos comentários, sem a preocupação com o tempo do vídeo. Eu já fiz vídeos aqui que ultrapassaram os 40 minutos e acaba ficando um pouco, às vezes, inviável para vocês que assistem. Continuando, então, a série de clássicos da literatura brasileira, hoje eu falo deste livro aqui, Tarde da Noite, que é do meu conterrâneo, o escritor Luiz Vilela. Você conhece a obra de Luiz Vilela? Já ouviu falar de Luiz Vilela? Qual livro dele você já leu? O que você mais gosta na obra de Luiz Vilela? Você já leu alguma novela dele, algum romance, algum volume de contos? Deixe aí o seu recado. É sempre muito bom interagir com outros leitores e aprender um pouco com vocês. Tarde da Noite, este é o título do livro de Luiz Vilela, que foi publicado pela Vertente Editora em 1970, essa edição que eu tenho aqui. Então, é esta primeira edição de 1970. O Luiz Vilela é um escritor que eu admiro muito e, como eu gosto demais da literatura dele, eu tenho praticamente todos os livros que ele publicou. algumas primeiras edições, outras edições autografadas, algumas primeiras edições autografadas também. Vou comentar aqui neste canal futuramente sobre este volume de contos aqui, O Fim de Tudo, cuja primeira edição é da Editora Liberdade, de 1973. Esta edição que eu tenho, eu tenho um detalhe aqui, uma fita, houve algum rasgo em algum momento aqui deste livro. O outro também que eu vou chegar a comentar, este aqui, Tremor de Terra, foi o livro que lançou Luiz Vilela de forma nacional e até internacional. Ele se tornou nacionalmente e internacionalmente conhecido, depois que ele venceu o Prêmio Nacional de Ficção de Brasília, na época ali, no final dos anos 1960, o maior prêmio literário do país. Então, eu tenho esta aqui, edição da Lidador, que foi a edição que foi publicada logo após o anúncio deste prêmio. Não é a edição do autor, houve uma edição anterior, a edição do autor. Ela é de 1967, eu posso considerar também uma primeira edição. Mas a edição do autor eu não tenho. Eu considero esta daqui, muitos também consideram, como a primeira edição também, né? Tenho esta outra aqui da Ática, que eu gosto muito da capa, ela é de 1980, eu acho que é a sétima edição, se eu não me engano. Ela está autografada para mim, né? Aqui o autógrafo. Tem essa outra da Record, de 2017, eu acho que é a décima edição, né? Uma edição bem mais interessante aqui, né? E também esse livro está autografado aqui para mim. São esses os três livros do Luiz Vilela que eu mais curto, né? Mas por questões afetivas, o meu preferido, o meu clássico, é esse daqui, tarde da noite, até porque foi o primeiro, a primeira obra de Luiz Vilela que eu li há muitos e muitos e muitos anos, né? Então é a que eu prefiro. Luiz Vilela é um escritor mineiro, ele nasceu em Ituiutaba, em Minas Gerais, ele mora lá atualmente, é a cidade onde eu nasci também, então vocês podem imaginar, né? A influência que eu recebi do escritor Luiz Vilela. Ele é autor de vários livros emblemáticos de nossa literatura, como esses aqui que eu já citei, mas também alguns romances, como o intitulado Os Novos e O Inferno, é aqui mesmo, né? Também o romance Perdição, entre outros, né? Que se tornaram clássicos aí também. Os volumes de contos no bar e A Cabeça, entre vários outros, né? Os contos de Luiz Vilela já foram publicados em mais de 14 países, para vocês terem uma ideia da importância da obra de Luiz Vilela. Os contos de Luiz Vilela apresentam uma clareza, uma simplicidade, que vem de um trabalho intenso, de um trabalho profundo com a linguagem. A marca registrada de Luiz Vilela são os diálogos, mas eu acho que é muito mais do que isso. Em nossa literatura, ele é considerado o grande mestre dos diálogos, né? Ninguém chega perto. Os personagens trazem a marca da oralidade como registro de uma cultura e as falas têm, então, uma fluidez que só pode ser alcançada com muito, muito esforço, com muito suor. Eu não vou falar aqui de todos os contos deste livro, até porque são 25 narrativas. Ele traz algumas narrativas do livro Nubar, para cá, né? Mas eu vou selecionar os meus preferidos e comentar um pouco sobre eles, até para o vídeo não ficar muito extenso. A começar pelo conto de abertura, intitulado Lembrança, em que não há ali propriamente um diálogo, um diálogo da forma tradicional, mas há uma conversa. Há, sim, uma interlocução do narrador em primeira pessoa com o leitor. Por meio de frases curtas, de frases rascantes, eu considero marteladas, pá, 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 nós vamos construindo, nós leitores construindo a trama. É um conto curto, ele tem duas páginas e um parágrafo, menos de duas páginas e meia, e trata sobre a velhice. Um neto relembra o avô, ainda sem uma compreensão clara do que presenciou, do que testemunhou, do que viu, sem a possibilidade de muitas interpretações. A interpretação do que ele presenciou fica muito por conta do leitor, nesse jogo bem interessante, né? Em que nós, leitores, vamos preenchendo estes silêncios deixados pelo narrador. Essa impossibilidade de conciliação entre dois tempos, né? Entre o novo, o novo que é representado pelo neto, e entre o ultrapassado, que é o velho representado pelo avô. Os dois tempos são inconciliáveis. O conto, então, brinca com essas coisas antagônicas, o branco versus o escuro, o novo versus o velho, o início versus o fim, a limpeza versus a sujeira. Esses tons, eles constroem e solidificam a impossibilidade de diálogo. Não há qualquer possibilidade de compreensão e de diálogo. Com a construção tradicional, o conto vai caminhando para o clímax e depois para um final surpreendente e um final aberto. Um conto curto e, ao mesmo tempo, poderoso. Eu considero um conto praticamente perfeito. Uma aula de como escrever uma narrativa curta. Outros contos do livro retratam essa solidão inevitável, né? Do homem, do ser humano, presente em tudo. O egoísmo de todos, o egocentrismo. Em um conto, um menino talentoso aprende sobre a inveja quando tem a redação elogiada pelo professor e isso desperta o ciúme dos colegas. Em outro conto, um homem é convencido a permanecer em uma festa. Uma festa com alguns amigos que essa festa ocorre na noite do aniversário da mãe. Ainda que esse homem queira ir embora, que ele queira ir até a casa da mãe, dar ali os parabéns a ela, fazer companhia a uma senhora, ele não consegue. A vida ali dentro dessa festa parece ser mais intensa, parece ser mais sedutora e nada importa, então, a não ser fazer parte dessa pulsação, disso tudo que pulsa, mesmo que sacrificando o carinho da mãe. A forma com que Luiz Vilela conduz as histórias é algo de mestre, né? Ele vai revelando os fatos aos poucos, nunca, nunca revela tudo. Ele sempre deixa um espaço e um bom espaço para a intervenção do leitor. Ele convida o leitor a participar da construção da história e por isso a obra dele é tão sedutora, tão poderosa. Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, nenhum escritor deve contar tudo. Ele tem que deixar espaço para o leitor. Um dos contos mais famosos desse livro é intitulado a Françoise, ele foi publicado originalmente no Bar. Há um curta que foi estrelado pela Débora Falabella, um curta que tem esse mesmo nome, Françoise, e foi inspirado, claro, nessa narrativa de Luiz Vilela. É um filme bem legal, um filme muito bom, dirigido por Rafael Conde e eu recomendo que se você puder, assista. Nesse conto, então, um homem espera, ali em uma rodoviária imprecisa, em alguma cidade aparentemente pequena, ele espera um ônibus que vai para o Rio de Janeiro. Quando uma jovem, Françoise, se aproxima dele e ambos começam, então, a conversar. A trama é construída por meio desse diálogo. O narrador em primeira pessoa só revela aquilo que ele quer. Ele só conta o seu lado da história e nós temos que acreditar nele. Há uma melancolia em toda essa narrativa, mas é uma tristeza do próprio narrador, um narrador que projeta essa infelicidade em Françoise. O narrador conduz a conversa, ele que desperta em Françoise a melancolia dela. É ele, por meio de seu próprio desconsolo, de sua própria desilusão, que faz com que Françoise vá contando a história dela. Novamente, aqui, neste conto, os personagens são páreas, eles não conseguem se adaptar às convenções que a sociedade impõe. Então, eles são deslocados. Outros contos deste livro falam sobre a descoberta da sexualidade, muitas vezes das perversões, da desgraça como espetáculo, da descoberta da morte, da descoberta da tragédia, da descoberta de outras faces de relacionamentos, até que nós chegamos ao conto Tarde da Noite, o conto que dá título ao livro e o conto que fecha este volume. Aqui, então, nesta narrativa, um homem e uma mulher estão dormindo quando o telefone toca. Do outro lado da linha, uma mulher diz que ligou para um número qualquer, aleatório, de forma totalmente, então, aleatória e dá início a uma conversa profunda que vai desembocando em situações inimagináveis. Então, neste conto, um narrador onisciente, ele vai dando as cartas, ele vai entregando ao leitor somente aquilo que o leitor precisa saber, não tudo, ele nunca entrega tudo, mas apenas o necessário. Esse distanciamento de um narrador onisciente é muito importante nessa narrativa, porque ele é, de certa forma, ou passa a ser isento, o que dá mais credibilidade a todos os fatos narrados, de certo modo, fatos até absurdos que acontecem na narrativa. Um dos meus contos, este é um dos meus contos preferidos na literatura brasileira. Aliás, eu posso dizer que é um dos meus contos preferidos e ponto, ponto final. Se você não conhece a obra de Luiz Vilela, então, corre, corre lá para conhecer. Vale muito a pena. Muito obrigado, então, por você ter assistido a este vídeo. se você gostou, eu peço que divulgue o vídeo, então, em suas redes sociais. Se gostou dos comentários, assista ao outro vídeo com a leitura do conto desta obra. Valorize a literatura brasileira, valorize as nossas editoras que publicam contos de autores brasileiros. Vai lá, compra. é assim que você vai valorizar o trabalho de nossos escritores. É assim que você vai reconhecer que o nosso país tem uma literatura poderosa, uma literatura muito boa. Valorize, então, essa literatura brasileira. É a nossa literatura. Muito obrigado. Obrigado.